Música Olá, uma boa quarta-feira pra você que está com a gente aqui nas redes sociais. Hoje a frente fria que está em deslocamento em Santa Catarina, associada à formação de um ciclone extra-tropical na costa do Rio Grande do Sul, provoca chuva especialmente do oeste ao litoral sul. Pode ter rajadas de vento de até 70 km por hora no oeste, meio oeste, plano alto sul e litoral. Isso até o fim do dia. O volume de chuva já passa de 100 mm em pelo menos 13 cidades do sul de Santa Catarina, com vários pontos de alagamento. Praia Grande, por exemplo, já tem vários pontos alagados. E aí o volume de chuva nas últimas 24 horas chega a 250 mm. Muita chuva segue o alerta da Defesa Civil. A Defesa Civil segue monitorando Praia Grande e outras cidades do sul também, por conta do risco de novos pontos de alagamentos e também de deslizamentos de encosta. Ao longo da tarde, a condição do tempo vai melhorando gradativamente isso em todas as regiões. A temperatura já caiu no oeste e no sul e cai mais aí com o avanço de uma massa de ar frio de origem polar. Vamos ver juntos aqui as temperaturas. Chapecó, no oeste, mínima de 7, máxima de 17, Joaçaba, mínima de 9, Lages, na Serra, mínima de 6, Criciúma, mínima de 8 e a máxima não passa de 19 graus. Florianópolis, a máxima fica na casa de 21, Itajaí, 22, Joinville também, Blumenau, 19, Canoinhas, no Planalto Norte, 17. Amanhã, a massa de ar frio e seco de origem polar deixa o céu azul com apenas algumas nuvens e deve ser assim em todas as regiões do estado. Até sexta-feira, o sol brilha em toda Santa Catarina. A gente vai ver juntos aqui, então, as temperaturas que caem pra valer amanhã. Lages, na Serra, 3, de mínima de 11, de máxima. E outras cidades da Serra, nos pontos mais altos, Urupema, por exemplo, já pode registrar temperatura negativa já na manhã dessa quinta-feira. Joaçaba, no Meio Oeste, 5 de mínima, Chapecó, 5 também, Canoinhas, 4, Joinville, 16 de mínima, 20 de máxima, Itajaí, 12 de mínima, Florianópolis, 8, Criciúma, 6 graus de mínima. E no sábado, a partir da tarde, a passagem de uma nova frente fria favorece o aumento de nuvens e aí tem chance de chuva isolada do oeste ao litoral sul mais uma vez. Então, amanhã, de quinta e de sexta-feira, promete um frio bem intenso, com temperaturas até negativas na Serra Catarinense. Por hoje era isso, continue com a gente aqui na internet, acompanhando as principais notícias do Estado.